Glória, glória, aleluia! Louvemos ao Senhor! Mundo Canibão Apocalipse é o pior jogo do mundo! É isso aí galera, o pior jogo do mundo é o melhor jogo do Mundo Canibão! Finalmente conseguimos lotar alguma coisa que presta! Sem graça, sem graça, sem graça! E nós finalmente temos uma coisa de verdade, de qualidade! Pela primeira vez a gente investiu uma grana, fez um jogo de f***, no estilo da nossa época, que era Double Dragon, Final Fight, que esse jogo da hora que tinha de fliperama, que é só saindo dando porrada, o nosso tá pronto! Que graça, que graça! Por enquanto só dá pra jogar na demo que o tom ele rola, vai ter um monte de personagens, nessa demo vai ter surpresa no final, tá animal, vai lá em pé que ele é grátis! Que graça, que graça! Essa só é a versão demo, logo vocês vão ver mais uma olhada por aí! E meu irmão, tá totalmente a nossa cara, uma p*** do cabelo! O jogo é um regaço, vale a pena! Tem que baixar, nos ajude, é de graça! Então apoia a nós e vai ser f*** esse jogo! Manda o cara pro Apocalipse baixar a cara que é de graça! De graça, de graça, é de graça! Tchau! 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 Tchau!